E aí meu parceiro, vamos mandar aquele rasteiro pesado pra fortalecer as famílias que tá fechando com nós? Ô demorou meu aliado, vamo que vamo Então é desse jeito, aí DJ Deng, solta o pontinho É um espalho show, chegando pra ficar E através do som, nos pega o caminho a acelerar A 140 na estrada, e a família mete marcha Vem com nós, então se envolve União fechado, 26 da Norte É um espalho show, chegando pra ficar E através do som, nos pega o caminho a acelerar A 140 na estrada, e a família mete marcha Vem com nós, então se envolve União fechado, 26 da Norte Mete marcha Lá, lá, iá, lá, iá Vem, 26 da Norte Iê, 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 iê Antes de começar Vamos se ajoelhar E pedir ao Senhor Para o nosso roleiro abençoar Gigante é a família Fechando a conexão Levando a alegria 101 da nave Tem os pipoca e os bololô Se eu tô de meia, eu tô parça de bandite Baixada, é pra lá que eu vou Convocando as quebradas Na maior satisfação É nós família Família M.M.M. 26 da Norte na revolução É nós família M.M. 26 da Norte na revolução Então É o Spa e o Joe Chegando pra ficar E através do som E através do som Nos pega o caminho Acelerar E através do som A 140 na estrada É a família M.M.M. 26 da Norte Vem com nós Então Se envolve União fechado Vem, 26 da Norte É o Spa e o Joe Chegando pra ficar E através do som Nos pega o caminho Vai acelerar A 140 na estrada É a família M.M.M. 27 da Norte Vem com nós Então Se envolve União fechado Vem, 26 da Norte M.M.M. 27 da Norte M.M. 28 da Norte Lá lá e alaia Vem, 26 da Norte Iê 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 Solta o ponchinho É um espalho show